A CIDADE NO BRASIL A Tua angústia, das noites de insônia e de solidão Adeus, desprezaste, algum abraçaste, quanta fantasia Deixando a verdade, com felicidade, deidade e ilusão Mas hoje aqui estás, não é o teu querer E sim, deixe só os problemas que é resolver O mundo de ilusão, pra Deus não tem valor E sim, na remissão, de um pobre pecador Eu sei que você pensa, nas coisas que agora terás que deixar Aqueles amigos que andavam por ti, te vão rejeitar Os trazeres de outrora, trouxeram angústia e decepção Desde este mundo lá fora, este amigo de agora, te dá salvação Mas hoje aqui estás, não é o teu querer E sim, porque Jesus, Deus tem problemas que é resolver O mundo de ilusão, pra Deus não tem valor De um pobre pecador 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 De um pobre pecador